Esta é a Avenida Maringá, aqui na cidade de Rolim de Moura. Olha a situação que se encontra. Essa é só apenas um trecho dela. Alguns pontos já faz anos que está na mesma situação e nada foi resolvido. Vamos ouvir relatos de moradores para falar como que se encontra a situação, se eles têm alguma esperança da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura vir aqui e arrumar esses trechos da Avenida Maringá, que se encontra praticamente estrada de chão. Porque o asfalto que existia aqui já não existe mais. Aqui está insuportável de ficar. A gente tem uma criança pequena, inclusive ela está muito doente, está gripada. Aqui a minha preocupação maior é as crianças que vêm da escola, porque são todas crianças, como vocês podem ver, e a poeira aqui está insuportável mesmo, não está dando para suportar. Como eu disse para a Gislaine, com certeza na frente da Casa do Secretário de Obras tem asfalto, porque se não tivesse, ele estava mais preocupado com a população. Eles passam em alta velocidade e não estão respeitando. A gente procurou o Secretário de Obras para fazer pelo menos um quebra-molas aqui para amenizar um pouco, né? E ele simplesmente disse que era para a gente ir no CONTRAN porque ele não podia fazer nada. Na realidade, disse que no mapa esse aqui está asfaltado, mas na realidade não está. Isso dá uma sensação de que a gente paga os impostos para nada, né, Daiane? Sim, a gente paga um absurdo aqui de imposto, a gente não tem iluminação, a gente não tem asfalto, nem nada, sabe? A gente está à mercê aqui só por Deus mesmo. Não tem o que fazer mais. Simplesmente, a única coisa que a gente pôde fazer foi chamar vocês para vir dar uma amenizada aqui na situação, porque está insuportável. Aproveita agora a oportunidade, agora do programa Tribuna Livre, manda um recado aí para o prefeito, para o secretário de obra, CONTRAN, órgão que possa tentar resolver a situação de vocês aqui. Então, senhor prefeito, não sei nem o que falar para você, porque a situação aqui está terrível. Esses dias meu esposo ficou doente para ir para o hospital, chegou lá, foi conversar com o secretário de saúde, eu dei as costas para ele e ficou sorrindo da minha cara. Então, eu acredito que isso também está, né, então a saúde, a educação, tudo está precário, né? O prefeito está brincando de ser prefeito, está brincando com a cara da população e está uma situação sem resposta, né? Nós estamos sem resposta, isso é a questão, né? A gente está sem resposta. Na iluminação a gente não tem. Vândalos aqui a noite toda, os cachorros não lê a gente dormir, porque vândalos me roubaram minha rosa esses dias aqui na minha área, dentro de casa, para dizer, me roubaram. E a gente está sem resposta, sem saída na realidade, né? Devido a essa poeira, a gente não consegue dormir à noite aqui, porque agora está parecendo que não tem muita, né? Mas quando chega a noite, assim, quando vai abaixando a poeira, fica insuportável. A gente praticamente deve trancar dentro de casa, né? A gente não abre as portas, porque está sem condições de ficar com as portas abertas aqui. Como a moradora disse, não se sabe por que não terminou essa obra, falta infraestrutura na avenida, falta iluminação pública, é complicada a situação. Com a imagem de Ronaldo Scher, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV. Cleitura Té